Olá tudo bem? Encontrei essas sementes aqui caídas de uma árvore e aí veio uma inspiração de fazer artes com elas, tá? Então segue aí para você ver o resultado. Bom, olha só como está ficando. Pintei todos de branco e agora estou colocando cores neles, depois vem a arte por cima. Bom, olha o resultado que está ficando. Legal, né? Bom, olha só como fica o resultado. Legal, bacana? Um grande abraço. Tchau.